Música Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos São sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã É Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria A alegria vem de manhã É Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Deus de aliança Deus que não é homem pra mentir Deus que não é homem pra mentir